Agora é o seguinte, eu vou cantar uma música pra mim O que você consegue ir pra ali? Só um pouquinho, venha Sei que você não gosta de sair muito Esse é o nosso líder Ganha em euro, por isso que ele tá rindo Agora é o seguinte Essa é uma história contada Porque aconteceu muitas vezes no grande nordeste De pessoas que deixaram suas famílias Pra conquistar uma vida numa cidade grande Mas deixavam lá seus amores E os corações partidos E como cordel eu vou cantar aqui pra vocês Não se admiro se um dia Um beija-flor A porta da sua casa Me deram um beijo e parte Foi eu que mandei um beijo Que é pra matar meus desejos Te mando um monte de beijo Ai, que saudade Doce Agora é o seguinte Caça-feira Não se admire Se um dia Um beija-flor A porta da sua casa Me deram um beijo e parte Foi eu que mandei um beijo Que é pra matar meus desejos Te mando um monte de beijo Ai, que saudade Doce E se quiser contar Aquele nosso amor Quando eu ia viajar Você caia no chão Eu sei o que ela está Mas o que eu posso fazer Trabalhar em minha cena É basta o meu negócio E quando sente saudade Escreva uma carta pra mim E bate logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Deixa matar meus desejos Eu te mando um monte de beijo Ai, que saudade Sem fim Isso é que chaveira Ai, que saudade Eu vou sentir de vocês Ai, que saudade Meus amores Agora a gente vai fazer uma homenagem Alô, meu que é? Pedi pra parar Meus amores Como eu falei antes